Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de inglês! E nós estamos aprendendo o quê? As cores! E hoje, Titia trouxe para vocês mais duas, ó! Que eu sei que vocês amam! E tem um amiguinho, tanto de manhã quanto de tarde, que adora essa cor! E os meninos, no geral, também gostam muito! O amiguinho, que tem de manhã e tem outro amiguinho à tarde também, gosta dessa cor aqui, ó! Que cor é esse carrinho? Vermelho, sim! Vermelho só! Se você quer saber em inglês, como é vermelho em inglês? Red! Vermelho é red! Agora é a vez de vocês! Vermelho é... Hum, eu não ouvi! Vermelho é... Isso! Red! E vocês vão dizer para mim lá, qual é o amiguinho que gosta da cor? Red! Red! Tá certo? E a outra cor é de um personagem que vocês gostam e pedem para a titia colocar a musiquinha? Ahn! É a nossa galinha pintadinha! Que cor é a nossa galinha pintadinha? Isso! Azul! Hum, mas eu quero saber em inglês! Como é em inglês a cor azul? Blue! Muito bem! Olha o biquinho! Blue! A nossa galinha pintadinha é... Blue! Agora é a vez de vocês! Azul é... Muito bem! Blue! E o carrinho é... Vermelho, eu sei que é vermelho! Mas em inglês é... Red! Vermelho é... Red! Azul é... Blue! Muito bem, meus amores! Até a próxima! Beijo!